Os preparativos para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 foram debatidos hoje em um seminário em Brasília, em pauta a fiscalização e a infraestrutura turística para receber os grandes eventos. Durante dois dias de seminário, o governo e empresários estão debatendo o andamento das obras para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, e os desafios que ainda estão por vir e que precisam ser driblados para que o Brasil realize os dois eventos da melhor forma possível. Segundo o ministro do Turismo, todas as cidades-sede já atendem às necessidades da capacidade hoteleira, com exceção de Manaus e Cuiabá, que devem atingir as metas no meio do ano que vem. Segundo Pedro Novaes, o ministério vem acompanhando de perto os processos de qualificação da rede de hotéis em todo o país. A qualificação de 306 mil agentes da cadeia produtiva do turismo, os centros de apoio ao turismo, a acessibilidade para deficientes e a promoção do turismo no exterior, inclusive. O encontro também debate a prevenção de desvios de dinheiro público e falhas em contratos e obras necessárias à Copa e às Olimpíadas. Estamos todos atentos, sejam os órgãos executores, seja a sociedade civil, sejam os órgãos incumbidos da fiscalização e do controle. A estimativa do governo é de que cerca de 600 mil turistas estrangeiros virão ao Brasil já em 2014. Para o ministro do Esporte, a Copa do Mundo e as Olimpíadas serão oportunidades únicas para o país mostrar todo o seu potencial na realização de grandes eventos e continuar atraindo cada vez mais turistas. A Copa do Mundo é muito mais do que 32 seleções disputando 64 partidas de futebol. É a Copa do Mundo, talvez a maior plataforma midiática que o país pode conquistar. Teremos aqui pelo menos 20 mil profissionais de imprensa acompanhando a realização do evento no Brasil. Teremos aqui perto de 400 emissoras de TV transmitindo para o mundo inteiro o que se passa no Brasil no período anterior e um pouco depois do Mundial de 2014. Estimamos que 3 milhões de brasileiros circulem no país em função da realização desse evento. É, portanto, uma plataforma extraordinária de afirmação e de promoção do Brasil no mundo.